A cidade de Monsoró, região oeste do Rio Grande do Norte, registra mais um homicídio e eleva para 20 o número de assassinatos na cidade no ano de 2023. O crime aconteceu por volta das 21 horas desta segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, na comunidade de Pau Branco, no Polo Maíza, zona rural do município. A vítima foi identificada como Antônio Marques de Menezes, de 54 anos, morto com um tiro de espingarda no olho dentro de sua residência. De acordo com a PM, os criminosos entraram na casa e executaram a vítima que estava deitada em uma rede com a mulher na sala da casa. A polícia ainda não sabe quantos criminosos invadiram a casa e qual teria sido a motivação do crime, mas recebeu informações de que a vítima era usuária de drogas. No momento da perícia, a equipe do ITEP encontrou duas trouxinhas de maconha no bolso de Antônio Marques. De acordo com a polícia militar, Antônio Marques teve três filhos e um sobrinho assassinados, sendo ele o quinto membro da mesma família morto por criminosos. O corpo dele foi recolhido após a perícia para exames no ITEP. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o crime.